Olá turminha, tudo bem com vocês? Vamos descobrir que dia é hoje? Vamos para o nosso calendário. Você sabe que dia é hoje? Hoje é sexta-feira, sexta-feira, dia 20. O mês é maio e o ano 2022. E a nossa data escrita fica assim. Sexta-feira, 20, do 5 de 2022. O 5 representa maio, o quinto mês do ano. Vamos descobrir como está o dia hoje? O dia está ensolarado, fazendo muito calor. O dia está nublado, com sol entre nuvens. O dia está chuvoso. Descubra aí, na cidade onde você mora. Tenham todos uma ótima aula. Bons estudos!